O programa 12, né, já estamos já, né, em Marcos, não estou ouvindo nada, um milagre acontecer, né, Deus tem usado os profetas dizendo o que vai acontecer, o que vai fazer, não estou ouvindo nada. Muitas vezes, né, tem essa interrogação, né, muitas vezes a mão está com ele, está lá embaixo, muitas vezes nós interrogamos a Deus, dizendo, Deus, será que vai acontecer, será que vai cumprir, será que vai realizar, será que os sonhos vão realizar, será que as promessas estão de pé na minha vida? Sempre há interrogação, né, na vida do ser humano, né, e eu creio que, a Píblia não relata nem diz, mas eu creio que aquela mulher teve muita interrogação, Deus, será que você não está me vendo? A minha filha tem me dado dor de cabeça, né, eu tenho sofrido, né, com a minha filha, eu não tenho dormido, né, com a minha filha me perturbando, será que um milagre vai acontecer, será que você não está me vendo? E ali eu creio que aquela mulher estava precisando de um socorro, porque aquela mulher diz, Senhor, né, ela diz assim, Senhor, socorre-me, né, ali ela clamou, né, ela está fazendo um socorro, de uma agir, de uma oferta, de um milagre de Deus, mas Deus, Ele chega no momento certo, na hora certa, cante, ó, não é como eu e você quer, é como Deus quer, e aquela mulher ali, ela aproveitou Jesus passando pela cidade, aquela mulher ali, né, aproveitou Jesus passando pela cidade, e eu creio que ela disse, agora vai ser a minha vez, né, ali, e ali ela clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada, ali foi o momento, aleluia, dela, quando Jesus passou, ela lhe clamou, né, então, que você não venha perder nenhum momento, nenhuma oportunidade, quando Jesus estiver falando na palavra, no louvor, na profecia, né, que você não venha perder nenhum momento, e ali o Senhor, a Bíblia diz que Deus, Ele ficou calado, a Bíblia diz que Jesus, Ele não disse uma palavra, aleluia, aleluia, será que Deus, Ele não estava ouvindo o clamor daquela mulher, estava, porque a minha Bíblia, a sua Bíblia diz, que Deus, né, os ouvidos de Deus, a Bíblia diz, lá em Isaías, em 59, primeiro, que diz, esse, a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem seus ouvidos não estão agravados, para que não possa ouvir, aleluia, então, Deus estava ouvindo a oração daquela mulher, porque é o momento que Deus, Ele se cala, a momento que o silêncio de Deus, nos incomoda, a momento que o silêncio de Deus, bate em quietação, desespero, da vontade de sair da porta, da posição, do lugar, aleluia, glória a Deus, e eu creio que a momento, naquela mulher, deu vontade de ela sair, deu vontade de ela desistir, deu vontade de parar de orar, de clamar, né, mas é o momento que Deus, Ele se cala, é o momento que o silêncio de Deus, nos incomoda, é o momento que a calamidade da noite, faz a gente, faz a gente orar, faz a gente temer, aleluia, aleluia, isso, mas Deus, Ele permite, né, mas só que aquela mulher, ela não desistiu não, ela continuou tomando, ela continuou pedindo, ela continuou na porta, ela continuou perseverando, o segredo, aleluia, do crente, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é perseverar, é continuar, aleluia, é bater na porta, é clamar, é fechar a boca, aleluia, glória a Deus, o segredo da minha, da sua vitória, é clamar, é chamar a atenção do Mestre, talvez você diga, mas como, que jeito, de que modo, aleluia, eu vou chamar a atenção de Jesus, é clamando, é pedindo, aleluia, glória a Deus, é profetizando, é pregando, é cantando, é fechando a boca, aleluia, é ouvindo, aleluia, é obedecendo, aleluia, e a Bíblia diz que, aleluia, aquela mulher ouviu, né, a voz do seu discípulo, dizendo, aleluia, despece essa mulher que está gritando atrás de nós, quantas das vezes alguém tem se incomodado, porque você prega, porque você profetiza, porque você canta, aleluia, quantos, aleluia, tem inveja, aleluia, quantos tem dito, aqui ela não prega, aqui ela não canta, aqui ela não senta, aleluia, porque tem inveja, porque os discípulos disseram, né, para aquela, para Jesus, Jesus despece essa mulher que está gritando atrás de nós, que está profetizando, que está clamando, né, e quantos, alguém diz assim, né, aqui ela não canta, aqui ela não prega, aqui ela não seita, aqui ela não faz parte da comissão, aqui ela não faz parte desse ministério. Aleluia! Muitas vezes, o Senhor, muitas vezes, Ele quer ver a minha e a tua, né, atenção, né, eu creio que Deus, Ele estava, né, querendo ouvir mais daquela mulher, o clamou, talvez Deus estava querendo mais ver dela, a humilhação dela, porque talvez aquela mulher estava apegada a filho, a família, a casa, a marido, né, muitas vezes, Deus estava querendo mais algo dela. Aleluia! E Deus, Ele estava em silêncio, né, muitas vezes, Deus, às vezes, permite, aleluia, o silêncio na minha e na tua vida, porque Deus, Ele quer algo mais de você, quer mais ver a sua adoração, mais humilhação, né, mas nesta noite, mas Deus, Ele disse para aquela mulher, mulher, né, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu deseja, e desde aquela hora, a sua filha de poção. Então, Deus, Ele cumpriu o desejo por aquela mulher, Deus, Ele, né, ouviu a petição daquela mulher. Qual era a petição? Né, era a cura da sua filha, e Deus realizou. Então, nesta noite, o Senhor, Ele vai cumprir o desejo do teu coração. Eu não sei o que você está perdido, né, mas Deus, Ele vai cumprir, quando eu não sei, né, nem sei de que forma, de que jeito, mas Deus, Ele vai cumprir, né, não sei quanto tempo, quantos anos, mas assim, Deus, Ele fez na vida de Caleb, Caleb esperou 45 anos para a promessa de cumprir, e Deus, Ele cumpriu na vida de Caleb, assim como Deus fez na vida daqueles paralíticos de Bethesda, para o milagre acontecer na vida daquele homem, o Senhor cumpriu, Deus cumpriu também na vida de Sara, Sara não estava com a idade avançada, ela achou que o milagre não ia acontecer na vida dela, mas Deus, Ele cumpriu na vida de Sara, e Abraão, aleluia, esperou 25 anos para a promessa de cumprir, aleluia, Deus, Ele cumpriu a promessa na vida de Abraão, aleluia, não sei quanto tempo que Ana também esperou para o milagre, mas a Bíblia diz que Deus também, Ele cumpriu, aleluia, o desejo do coração de Ana, a Bíblia não relata, nem diz quantos anos, quanto tempo que Ana esperava o milagre, aleluia, 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 Ana, ela clamou, e Deus, Ele ouviu, clamou da Diana, e se lembrou de Ana, aleluia, Deus, ele também cumpriu, aleluia também na vida de Ruth, aleluia, Ruth não conhecia aquele povo, aleluia, aprendeu, aleluia, sobre o verdadeiro Deus, através, aleluia, de Noemi, a Bíblia diz que Noemi, aleluia, ajudou Ruth a aprender sobre o verdadeiro Deus, aleluia, com Deus, e Ruth, aleluia, com Deus, Deus, Ele cumpriu o desejo do coração de Ruth, Ruth não conhecia, Ruth deixou pai, deixou família, aleluia, deixou, aleluia, com Deus, a sua própria terra, e foi para uma terra estranha, aleluia, aleluia, foi para uma terra estranha, com o seu povo estranho, aleluia, e ali, Deus, Ele fez o milagre na vida de Ruth, foi quando Deus, Ele preparou Boai, aleluia, na vida de Ruth, aleluia, Deus, e Deus, Ele cumpriu,